Fiii, carai, CFR4 é doente É, eu ia rir, ué É, assim tem que ser Não consigo rir na dor não, véi, parabéns pra você Não é da dor que eu vou dar risada ao mula Não, não falei isso, não inventa, não inventa Mula do caralho Mula 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 Não inventa, não inventa É, você sempre falou que eu não